Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Kudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui de Lord's Mobile, e antes de mais nada se inscreve aí no canal, se você tiver vendo esse vídeo aqui por outro site, ou outro canal, ou recomendado do YouTube, e também vai lá no Facebook, e simplesmente curta nossa fanpage, certo? facebook.com.br, e youtube.com.br, também se quiser me seguir aí no Instagram, fique à vontade, e também no Twitter, os links estarão na descrição desse vídeo galera, hoje vim falar aqui referente ao evento individual e evento inferno, que estão rodando aqui com tempo de recarga, ou no caso o timing né, está em 100%, tá? Então, esse evento aqui, acredito que vai durar aí mais três dias, tá? Então tudo que eu faço aqui no evento individual, ele dá o dobro de prêmios, tá? Então eu quero mostrar que hoje eu fiz o evento individual e o evento infernal, meio que na sorte, e eu acabei aqui ó, completando ele em 100%, os dois na verdade, certo? Porque o que que era? Era simplesmente pesquisa, construção e treinagem soldado no evento individual, só que eu já tinha uma pesquisa em andamento, e era uma pesquisa que eu tinha feito no, começado a fazer ontem, tá? Ou acho que no último vídeo não tem ela, que é onde eu simplesmente tinha estartado, fazer uma pesquisa e habilitar, é... Ah, eu não vou lembrar agora o que que eu habilitei lá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o jogo, mas eu tinha habilitado uma pesquisa de... Militar, se eu não me engano, que era referente ao gladiador, tá? É, acho que era essa pesquisa aqui, e... É... Essa pesquisa ela demorava um dia e três horas, se eu não me engano. Então faltava ali mais ou menos umas oito horas, eu acho, e eu acabei usando um acelerador, né? Pra testar, porque eu falei, pô, se no evento individual tá lá pesquisa, e também no evento infernal tá pesquisa, então eu vou usar. E essa pesquisa, cara, de vinte e quatro horas, simplesmente rendeu dezoito mil pontos. E eu aqui tive que pegar mil e setecentos pontos, mais ou menos, tá? Esse daqui é o valor que eu tirei depois da frente, porque eu tava evoluindo algumas pesquisas noobs, até que eu consegui simplesmente aqui, ó, completar o evento infernal também, que era só pesquisa. E aqui, é, mostra pra vocês, simplesmente, que eu fiquei cem por cento nos dois, tanto no evento individual, quanto no evento infernal. E pra comprovar que isso não é mentira, aqui ainda está, é, os relatórios, tá? Ó, mensagem do sistema, do prêmio infernal, tão vendo aqui, ó, maneiro, né? Agora eu vou abrir um por um aqui, ó, da primeira fase, ó, da fase dois, do evento individual, e o que que eu ganhei, tá? Então isso daqui eu achei muito legal, cara. Eu ganhei diversos baús, que eu vou tá abrindo agora, é, esses baús aqui pra vocês, exatamente aqui nesse vídeo. Eu ia fazer um vídeo só de abertura de baú, mas já que eu consegui cem por cento em um único evento, e na sorte, na sorte mesmo. Porque eu não ia conseguir imaginar que o evento individual, tá, ia ter, é, pesquisa, treinar soldado em construção, E também não ia imaginar que o evento, é, diário, né? Que são o evento infernal e o evento individual, que ele ia ter a mesma coisa. Porque o infernal, a quantidade de pontuação ganha, pelo que eu percebi, assim, não era meio que a mesma, tá? Até se eu tiver mostrando aqui pra vocês as imagens, ó, aqui, ó, evento individual, né, deu a mesma quantidade de pontos. Ah, beleza, era a mesma quantidade de pontos. Só que o evento infernal, ele geralmente pede muito, muito mais pontos. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer ou não. Então o que que eu fiz? E aí, como vocês podem ver aqui, ó, o evento individual pede 12 mil, e o evento infernal pede 13 mil. Aí, é, foi na sorte, então, tava rolando o evento individual e o evento infernal, e era do mesmo ainda naquele momento. Eu simplesmente fiquei feliz, né, cara? Fui lá, fiz o que tinha que fazer, que era realmente, é, deixar o... Deixar rolar, entendeu? E foi na sorte. E mesmo que você não estiver no jogo e esteja rolando sempre, e vendo evento individual e evento inferno, cara, se ele tiver pontos suficientes aqui, você já vai ganhar esses prêmios. Então o que que eu aprendi? A não, sei lá, a não gastar mais acelerador com esses negócios aqui, entendeu? Sério, não compensa mesmo que seja pra ganhar aqui as 400. Então eu vou deixar meio que na sorte. E, de contrapartida, eu vou abrir agora aqui os baús, também. Tá, vamos aqui na minha mochilinha aqui, ó. Eu tenho muito baú, cara. Baú do herói, baú do herói, baú do material, baú épico de material, baú lendário, tá? Baú de besta das neves. Então, assim, tem um monte de coisas aqui. E simplesmente eu vou chegar e vou empilhar tudo aqui, vamos abrir, vamos ver o que vai acontecer. É, eu acho que não tem nada a ver você pegar aqui, é, esses itens. E, ah, vai vir, dependendo do horário, eu tô fazendo aqui, são 10 horas da noite, tá? Porque é um negócio meio, bem random, pra falar bem a verdade pra vocês. Vou pegar aqui e abrir o alinho, beleza, finberg, etc. Porque, geralmente, cara, tem sempre um horário, tá? Pra abrir, é, baús, assim, tá? É, mas, enfim, vamos ver aqui, ó. Ó, 200k, 600k de ouro. Todo mundo vai faltar, né? E usar o barulho, beleza? Acabou os baús. Então, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu não tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. É, esses aceleradores aqui eu gastei como eu achei que era meio que necessário pra fazer vídeo, etc. Mas eu vou gastando eles na medida, é, do possível. Sei que, cara, pro evento infernal ficar bom, teria que ser uma construção muito hardcore, pra conseguir alcançar gemas. Fica uma dica também que me deram. Não gaste gema enquanto não chegar no level 25. Você vai precisar delas muito no level 25. Porque, provavelmente, quase tudo no level 25, você vai precisar comprar aceleradores, etc, etc. E, outra coisa, principalmente, vai abrir um negócio que é tipo um altar que você pode deixar lá maturando gema. Ou seja, sei lá, você coloca 5 mil gemas e você ganha 7 mil gemas, tá? Depois de 7 dias. Daí, se você colocar lá 5 mil gemas, depois de 30 dias, ele te dá 12 mil gemas. É só um exemplo, é com base em porcentagem, tá? Vai ser meio que nesse território aqui do cantinho aqui, ó. Pelo que eu vi nos vídeos em inglês, certo? Então, o que que acontece? O pessoal fala, ah, você vai gastar muita gema quando você chegar no level 25. Porque, geralmente, pra você evoluir alguma coisa, você vai ter que, tipo, clicar aqui em concurso. Então, vai gema pra caramba. E gema aqui é algo do cash. Sobre o jogo ser pay to win ou não, galera, eu achei assim, eu tô jogando bem aqui, tá? Pra ser uma conta free. E tô me dando bem. Não vi nenhuma preocupação, assim, nem nada. O que conta-se também é que eles colocam direto aqui alguns personagens, alguns heróis. Que, no caso, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, já que eu tô falando sobre eventos, né? Que, aqui, ó, esse personagem aqui, ele é meio roubado. Mas eu só consegui comprar ele por 30 RMB. Não sei o que significa. Mas, quando eu clico aqui, ele fala pra mim ir pro Google. E que vai custar 18,45 reais. Tá? Aqui a forma de pegamento, resgatar, etc. Eu fiquei meio assustado, né? Falei, cara, não, né? Mas, o que que acontece? Você vai ganhar uma bruxa boneca. Você provavelmente não vai conseguir upar ela nem nada, né? Porque aqui mostra, ó. Se você tiver grau 2 nela, grau 4, grau 7. Cara, grau 2, ela já libera 20% de construção. Daí, grau 4, 25. Só que, provavelmente, você vai acabar, entre aspas, gastando mais e mais dinheiro. Ou até, meio que, se ferrando. Porque, o que que acontece? Só do herói ter aquele grau ali, etc. Acontece que nem aqui, ó. Raio escarlate, né? Ela tem aqui, é... O bônus de construção, tá? E ela é 20%, a velocidade de construção. Se eu clicar ali, igual tem aqui alguns personagens. Como, por exemplo, esse daqui, ó. Na informação, ó. Velocidade de pesquisa, 25%. Só que é só quando eu tiver full, cara. Então, assim, como que você vai fazer pra ganhar a medalha de um personagem. Que, digamos, ainda não tá dentro do jogo. Ou tá em alguns mapas fodões. Mapas de level alto. Aqui na exploração do herói, tá? Então, assim, eu acho que, realmente. Algumas questões aqui no mapa elite. Seriam, né? Negligenciados. Ou você deveria ter habilitado aqui todos os mapas. Eu não sei quantos mapas são. Mas é que eles que sejam muitos, tá? E dos heróis habilitados aqui, ó. Eu acho que o herói mais tardio aqui. Não sei se é esse daqui, ó. 6, 12. Né? Ou seja, são 6 mapas. Ó, 6, 18. Vamos ver se tem algum mapa a mais aqui. Ó, 7, 9. Ó, 8 de 9. Ou seja, tem 8 mapas. Vamos ver se tem mais algum mapa. 8 de 12. Então, meio que repete, cara. E isso não é tão legal, tá? Aqui, esse daqui é só em evento. Então, isso eu achei... Eu não achei tão legal. Entendeu? Eles deveriam, sim, colocar liberado aqui. Mesmo que fosse mais pra frente. Bem mais difícil. Né? Mas fazer o quê? Alguns personagens realmente é só por evento. Que nem... Essa... O mecanismo do relógio vermelho. Esse daqui não. Deixa eu ver. Tem mais um aqui. É... Ah, o bônus do Unocero. É, isso eu ia falar pra vocês também sobre... É, Unoceros ali, né? Bônus de construção. Caramba. Enfim, né? Avalanche de desconto. Perícia imatória. Acho que eu tenho um bônus de construção, ó. Aqui, é... Coisa pro labirinto que eu não tenho ainda. Não abri. Que é outro jeito de você ganhar bastante gemas, tá? Então, assim. O jogo tem gemas. Só que meio que... Whatever, tá? É, aqui... Esse daqui não interfere nas construções. É... Esse daqui é o pacote inicial, sabe? Tipo, ah, mas compensa quando você comprar pacote inicial. Cara, eu acho que não, entendeu? Mas se você quiser comprar, você compra, tá? É, se você quiser ficar comprando esses heróis aqui, você compra. Isso deixa o jogo um pouquinho diferenciado. Cara, os tops, hardcore mesmo. Eles realmente vão ter bastante, tá? Eles vão ter muitos e muitos e muitos heróis. Só que daí chega uma hora que daí você não tem mais como jogar de graça, tá? Provavelmente. Certo? Não é querer falar... Puxar saquismo do jogo. É... Alguma coisa assim. Mas, pessoal... É... É isso. Tá? Eu realmente não tenho como... Ficar... É... 100% do lado do jogo. Falando assim. Ah, não tem... É... Não tem... Cache. Porque, cara, o jogo nem cache. Vai chegar um level, provavelmente, limite aqui. Que eu não vou ter como... É, subir mais de poder porque eu vou estar tudo full. Vou deixar todos os meus heróis ali. Habilitar todos os heróis. E ficar upando eles. Até que eu consiga, talvez, habilitar um ou outro herói. Com base em evento especial. Só que não, né? Porque já vi aqui que... Realmente, não vai ter como... É... Simplesmente, fazer... Esse tipo... É... De situação. Tá? Então, eu não tenho muito... É... O que... Falar do jogo, cara. Certo? Infelizmente, isso é um fato... Muito complicado. Tá? Pra falar a verdade, é meio que... É... Chato até você falar assim. Ah, o jogo... Ele é um jogo... Cacher. Porque, realmente... Free vai lutar contra Free. Mas, se quiser ser hardcore mesmo, topzão. Você vai ter que acabar gastando dinheiro. Mas, isso... É muito lá pra frente do game. Mesmo. Tá? Porque eu já vi que tem aí... É... Sei lá. Tem um herói que é... Cacher. Ah, aqui também, ó. Eu não coletei aqui o... O evento infernal. Né? Tá aqui ainda. É... Os negócios. Tá, deixa eu só colocar aqui os perros. Vai que ela acabou pronto aqui lá. Eu acho que foi o papel lá. Só que... Aí, eu vou ver. Só tem um tom. Então, qualquer um será extravado. Mas, eu acredito aqui também. Beleza? Então, assim... Eu me despeço, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo aí, curta. Que eu partilhe. Se inscreve no canal. É... Até o próximo vídeo. E foi. É... A partir daqui, galera. Eu vou só fazer alguns comentários. Referente a essa questão. É... Tem realmente alguns personagens ali. Tá? Que são... Personagens Cacher. Tá? Que nem aqui... Aqui tem um. Se eu não me engano. É... Que é o Woody Guy. Tá? Aí, depois... Tem... É... Esses personagens aqui dentro do jogo. Tem essa Femme Fatale. Tá? Ela também é um personagem. Provavelmente... É... Aqui é o New Dogs. Tá? A questão dela. Então, tem até o preço que você vai acabar gastando. Nessa... Nesse personagem. Certo? E... Realmente, cara. É... Tem duas. Deixa eu ver o outro personagem aqui. É... Tem aqui. Cadê? 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 O Petite Devil. Né? Duas. Três. Quatro. Se não me engano. Essa Wicked Doe aqui. Também, ó. É a boneca bruxa, né? Ela também é Cacher. Então, são cinco. Tá? Eu acredito que deve ter aqui... Dessa... Dessa contagem em si. Tá? É... Steamboat. Esse daqui também é outro personagem Cacher. Deve ter uns dez heróis, assim. Que são heróis Cachers. Que podem... É... Talvez, fazer... Uma diferença grande, tá? Eu não sei quantos tem aqui, ó. Mas tem um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... realmente tem 41 aqui mesmo e desses 41 deve ter uns 15 ou até uns 10 que são personagens que tem que comprar por item e são personagens não tão difíceis tá mas fazer tudo beleza mas acho que por enquanto tá valendo a pena jogar o game vamos ver futuramente com relação a esses personagens que dão bônus diferenciados para a construção ou para o ataque dessas vilas e vamos continuar né o jogo até a hora que simplesmente chegar em algum ranking aqui que não tenha mais como lutar contra as pessoas beleza que vocês sabem né o ranking aqui cara você vai dar uma olhada assim você vê que o cara aqui herói de cash esse daqui se não me engano é herói de cash também e essa mulherzinha também então são três herói de cash top lá vamos ver o herói de cash herói de cash e herói de cash são três heróis de cash contra dois mas nada diz que você pode não ganhar do cara enfim ou pelo menos entre os 100 e menos foi muito da estratégia era isso que eu tinha para falar para vocês um forte abraço até o próximo vídeo vídeo e falou-os de fato foi não é um meio bom de ganhar gemas aqui nesse esse ranking aqui mas enfim a cada três horas você ganha alguma coisa então sei lá a gente se ganha 100 200 300 400 por dia tá bom e aí e aí